O turismo rural fortalece a economia no campo. Famílias têm apostado nele, proporcionando momentos de lazer para quem curte aventura, o contato com a natureza e gastronomia típica. Nove propriedades fazem parte do núcleo do turismo rural aqui no município de Chopinzinho. As visitas podem ser realizadas através de rotas turísticas ou então individuais. Nós vamos te mostrar algumas opções. Nesta reportagem, vamos apresentar três possibilidades. Clair e Sueli Cancelier são proprietários do sítio Museu Nono Antônio, localizado a cinco quilômetros do centro de Chopinzinho. O visitante é convidado a viajar no tempo. Como a gente faz parte de um trabalho no campo, no interior de Chopinzinho, a gente fazendo visita em algumas propriedades via as peças mais antigas sendo praticamente jogado fora, sendo jogada a história do município, a nossa história fora. Então a gente começou a guardar como um hobby, colocando num canto, num moinho que a gente tem aqui do lado. E isso foi ganhando uma proporção cada vez maior, né? E com isso surgiu a ideia de montar o museu. Então a gente recebeu um convite. O pessoal já existia, o núcleo do turismo estava iniciando. Ficaram sabendo que a gente tinha o museu iniciando ainda, mas a gente já tinha. E convidaram a gente para participar, que acharam importante estar na rota. Para chegar à estância do Texas, você precisa ir até a linha Vitória. O local oferece várias atividades, como passeio a cavalo, visita à gruta, produção de imóveis rústicos, além da vila inspirada em filmes de faroeste. A gente trabalha de terça a sexta-feira na parte da tarde e sábado e domingo o dia todo. O nosso horário segue até as 18 horas, né? Mas assim, se o pessoal quiser vir após as 18, a gente também atende. Também faz parte do núcleo do turismo rural de Chopinzinho, a Rota do Pinheiro Centenário, localizada na Reserva Indígena. Cinco pessoas para abraçar a Araucária. Nosso pinheiro é o segundo maior pinheiro do mundo. Então, assim, a gente tinha uma riqueza que a gente não tinha conhecimento disso. Os nossos próprios indígenas aqui talvez também não conheciam o que a gente tinha de potencial aqui dentro. Informações e contatos disponíveis no site conheça.chopinzinho.pr.gov.br Então, assim, se inscreva no canal.